7 horas e 20 minutos, você está na TV A Crítica acompanhando a edição do Manhã no Ar dessa segunda-feira, viu? Nós estamos com você até as 8 e meia da manhã, trazendo as informações do fim de semana, da noite, dessa madrugada, aquilo que está acontecendo, viu? Nós acompanhamos, recebemos a informação, inclusive, por meio da participação do nosso telespectador ainda há pouco, de um assalto a uma linha de ônibus, uma equipe de reportagem nossa está no 6º Distrito Integrado de Polícia, daqui a pouquinho a gente traz essa informação de lá, do 6º Distrito Integrado de Polícia, ao vivo, inclusive, viu? Mas agora, deixa eu falar de uma outra informação que a gente vai trazer agora e vamos trazer ao vivo também, porque hoje começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo aqui em Manaus. Agora, o público-alvo é formado por adultos jovens de 20 a 29 anos. É isso mesmo, Leão Furtado? Fala pra gente exatamente da importância dessa campanha, Leão. Exatamente, Emanuel. O Ministério Público da Saúde, na verdade, o Ministério da Saúde justificou que os jovens de 20 a 29 anos de idade precisam fazer, tomar, se imunizar, na verdade... Perdão, gente, acabei me enrolando um pouquinho. Então, retomando mais uma vez, a gente precisa imunizar esses jovens de 20 a 29 anos de idade por conta dos mais de 1.800 casos registrados de sarampo de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. Então, é por isso que é necessário aumentar essa cobertura vacinal nessa faixa etária e, dessa vez, não são as crianças menores de idade. Essa vacinação segue até o dia 30 de novembro. Ao todo, são 183 salas de vacinação em Manaus, incluindo 10 unidades de saúde, que funcionam em um horário ampliado, de segunda a sexta-feira até às 21 horas e, aos sábados, das 8 até às 12 horas. Claro que, para ter acesso a esse serviço, é necessário que você apresente ou o cartão de vacinação ou o próprio cartão do SUS, Emanuel, quando você for fazer essa vacinação, for se imunizar. E ainda também levar um documento de identificação com foto, o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Inclusive, eu também estou incluso aí dentro dessa faixa etária de 20 a 29 anos que precisa fazer a segunda dose dessa imunização contra o sarampo, Emanuel. Volto com você. Eu já ia te perguntar isso, viu, Leão? Enquanto você está falando, eu acho que, não sei se você está acompanhando o monitor aí fora, está aparecendo as imagens aqui de vacinação e aí eu não sei se você tem medo de agulha, viu, Leão? Mas é a única forma de prevenir esta doença, de gente erradicar essa doença, é a vacinação. É uma coisa simples, é muito rápido e é uma responsabilidade que todos nós compartilhamos. Portanto, trate de se vacinar, viu, seu Leão? Muito obrigado pela informação. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Leão. Olha, na manhã deste domingo, uma tromba d'água foi registrada por moradores do município de Urucurituba, a 207 quilômetros, aqui de Manaus. Olha a imagem aí. De acordo com o sistema de proteção da Amazônia, o fenômeno que aconteceu no rio Amazonas é causado pela grande quantidade de nuvens, de tempestade, mas costuma durar poucos segundos. Ainda de acordo com o órgão, menos de 1% dessas nuvens originam um tornado ou tromba d'água, como a gente costuma chamar na nossa região aqui. E essa ocorrência dificulta essa previsibilidade. É um fenômeno natural, assusta todos nós. Desde pequeno, quando a gente vê aqueles filmes do Mickey e da Disney, aqueles tornados, aquela coisa, levantando tudo, levando casas, aquela coisa toda, esse aqui na nossa região ocorre muito mais nos rios e a gente não tem um registro de acidentes envolvendo esse fenômeno. Mas ao mesmo tempo que assusta, é bonito de ver, né? Não é bonito quando você está no rio, quando você está no barco, vendo esse negócio aí, esse negócio aí passando perto da gente aqui. Dá uma sensação estranha. Quem já esteve nessa situação assim, sabe exatamente do que eu estou falando, porque quando a gente vê esse negócio no rio, mano, ninguém sabe para onde isso vai, nem quanto tempo vai durar e o que vai levando, porque é forte, viu? É forte, é uma tempestade esse negócio aí. Enfim, como nós estamos falando de rio, atenção banhistas, atenção você que vai aproveitar esse fim de ano para se divertir no rio, é importante ficar atento. Isso porque o número de afogamentos nesta época sempre aumenta. E agora em 2019 já foram registrados pelo menos 50 mortes. Já atenderam cerca de 70 ocorrências por afogamentos em Manaus. Este sargento que atua na praia da Ponta Negra explica que boa parte desses casos acontecem no período da noite, quando é proibido tomar banho no rio. Nós temos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que os banhistas, para segurança, ficam até 5 horas. Então a guarda municipal vem, retira todo mundo, mas o que sempre acontece, quando a guarda municipal passa, logo meia hora, uma hora depois, os banhistas já estão novamente no local. Isso já é 6 horas, 18, 19 horas, então não tem como o bombeiro atuar à noite, principalmente nesse quesito guarda-vidas. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a setembro deste ano, 50 pessoas morreram por afogamento aqui em Manaus. E 95% das vítimas foram homens. Porque ali é uma bebida, a água, banho, rio. E se ele estiver um pouco bebido ou alcoolizado, ou ingeriu algum tipo de droga entorpecente, então isso vai dificultar bastante o seu deslocamento na água, até porque há um relaxamento quando você entra na água, e esse relaxamento ocasiona justamente o mal súbito e o desmaio. Aqui na praia da Ponta Negra, é permitido tomar banho das 7h30 da manhã até 5h da tarde. Durante esse período, a recomendação do Corpo de Bombeiros é que os pais fiquem atentos às crianças e que os adultos não abusem do consumo de bebidas alcoólicas. Se vai pra praia com criança, esquece diversão. Quem vai se divertir são as crianças. É importante ter isso em mente. Família que vai pra praia, vou me divertir, vou pra praia, vou tomar uma cerveja, vou beber, vou conversar com os amigos. E vai levar a criança, pelo amor de Deus, deixa o menino em casa, arranja alguém pra cuidar do menino, deixa com a babau, com quem quer que seja. Mas se você sai de casa com criança, a criança é prioridade. Criança é prioridade. Filho não pediu pra nascer, pra vir ao mundo. Mas se veio ao mundo, você é responsável por ele. Você é responsável. E a outra, são... A normatização. Existe um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público, que é do conhecimento da maior parte da população, justamente por conta da quantidade de acidentes que já aconteceram na Ponta Negra. Principalmente, estou falando especificamente da Ponta Negra. Lá na Ponta Negra, inclusive, há uma rede. Uma rede demarcando, delimitando o local para os banhistas. Mesmo assim, dentro do horário permitido, muita gente ultrapassa essa rede. E os bombeiros precisam ir lá, trazer as pessoas. E muita gente, o cara está ali num momento de diversão, está bebendo, e aí acha que quando está um pouco alto, ele nada mais, né? Quando está bêbado, dirige melhor, tem mais atenção, nada melhor. E aí é o momento que os acidentes acontecem. E agora imagina isso. À noite, onde não há visibilidade, onde não há um salva-vidas, não há um bombeiro, não há ninguém por perto prestando atenção. É por isso que nós temos tantas mortes registradas até agora, apenas em 2019. Portanto, vamos aproveitar, sim. Vamos nos divertir. É importante o compromisso, é importante esse momento de divertimento com a família, mas com cuidado, com atenção, para que o divertimento não se torne em tragédia, tá? A gente trouxe ainda há pouco a informação do ônibus que foi assaltado hoje pela manhã, da linha 356. A May Chapiama já está lá no 6º Distrito Integrado de Polícia. May, bom dia mais uma vez para você, May. Qual é a informação que você tem aí? São cinco homens mesmo? O que foi que você conseguiu apurar sobre este assalto? Bom dia novamente, Emanuel. Bom dia a todos. Não foram cinco, mas sim quatro homens que entraram nesse coletivo da linha 356, que faz o trajeto ali do Viver Melhor, ali nas áreas da Santa Etelvina, Monte das Oliveiras. Era por volta de seis horas da manhã, quando esses quatro homens entraram no coletivo, se passaram como passageiros e em um determinado momento ali da avenida Torquato Tapajós, eles anunciaram o assalto. Dois deles estavam armados com revólveres calibre 38, de acordo com informações de um passageiro que estava dentro do coletivo, mas não teve o celular roubado. Ele escondeu o celular debaixo do pé. E segundo informações, esses dois homens, esses quatro homens, dois deles armados, os outros dois que não estavam armados, passaram a recolher todos os pertences dos passageiros e também a renda do cobrador. Eles estavam bastante agressivos e em um determinado momento eles pediram, exigiram, para que o motorista abrisse a porta do meio para que eles pudessem fugir ali do local. Eles levaram a renda do cobrador, vários celulares, bolsas das passageiras e também carteiras dos passageiros. Ainda não se sabe quem são essas pessoas, eles não foram identificados. O motorista, depois desse assalto a esse coletivo, ele trouxe o ônibus aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia para registrar o boletim de ocorrência e a polícia possa investigar aí quem são esses quatro homens. Se eles não foram identificados, a polícia ainda segue as investigações para tentar chegar nesses homens que assaltaram mais uma vez essa linha 356. O motorista acabou de sair aqui do 6º Jeep, levou o ônibus para a garagem, mas informou a nossa equipe de reportagem que esse não é o primeiro assalto à linha 356. Viu, Emanuel? Eu volto com você. Aliás, eu penso, meu chapema, que não há linhas de ônibus que não tenham sido local de crimes ou desse tipo de crimes na cidade de Manaus, assim também como é muito difícil a gente encontrar um motorista ou um cobrador que não tenha sido vítima desse tipo de crime e também os usuários, cerca de 700 mil pessoas, 700 mil pessoas que todos os dias, como na segunda-feira, precisam usar o transporte coletivo e saindo de casa muito cedo é vítima desse crime. Meio, obrigado pelas informações, Meio Chapiama, até daqui a pouco. Atenção, mulheres grávidas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz um alerta para os cuidados que as gestantes devem ter com alguns medicamentos. É que alguns remédios estão causando a má formação dos fetos. Vamos acompanhar na reportagem? O Andancetrona é um medicamento que ajuda a controlar náuseas e vômitos e é recomendado para pacientes que fazem tratamento de quimioterapia ou radioterapia. É muito utilizado principalmente no pós-operatório, pacientes que usam, fazem quimioterapia e tem alterações realmente de náuseas e vômitos de forma geral. Atualmente, o remédio está na classificação B de gravidez, que significa que ele só pode ser utilizado pelas grávidas com orientação médica. Mas, apesar disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta sobre o Andancetrona, que ele pode prejudicar a formação dos bebês. Então, o que aconteceu? A Anvisa recebeu várias notificações sobre esse medicamento e iniciou uma série de estudos em relação do primeiro ao terceiro trimestre da gravidez e foi detectado o risco de malformação do feto, principalmente na parte do rosto, a parte de malformação orofacial. O alerta da Agência Nacional de Vigilância foi emitido depois da realização de um estudo em que o medicamento foi comparado em mais de 88 mil gestantes que estavam no primeiro trimestre da gravidez. A Anvisa diz que ainda não se sabe por que o remédio pode interferir durante a gestação. Por isso, existe a possibilidade de mudar a classificação do remédio para a categoria D de risco de gravidez. Onde ele seria não recomendado para o uso de gestantes no primeiro trimestre de gravidez e ainda a Anvisa chama a atenção que mulheres que estão em um período fértil e que podem engravidar também não devem utilizar esse medicamento. Ou se estiver usando esse medicamento para algum tipo de tratamento, tem que usar método anticontraceptivo. A fiscal farmacêutica faz um alerta para a automedicação, justamente por causa dos riscos durante o primeiro trimestre da gravidez. Pega a indicação de um amigo ou vai na internet, hoje tem muito esse hábito de você colocar, eu estou sentindo isso e isso, vai lá no Google e coloca. Porém, a pessoa não tem conhecimento sobre os riscos daquele medicamento. Correto é a gente utilizar o medicamento sob a supervisão médica, ou do odontólogo, ou do profissional de saúde que esteja tratando aquela pessoa. Os médicos dizem que existem outros métodos para tentar reduzir as náuseas durante a gestação. 85% das mulheres que estão grávidas apresentam náuseas e vômitos e 25% delas apresentam só náuseas. Então, muitas precisam de recomendações dietéticas e outras podem evoluir para casos mais graves, em torno de 1%, que precisam de internação e de medicação endovenosa para tratar essas náuseas e vômitos. É um recado importante para as mulheres grávidas, viu? Vamos para a nossa interação, participação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp. Olha que coisa mais linda, meu Deus! Bom dia, Manuel! Mando um abraço para ela. É a Kátia, lá do Parque das Laranjeiras. Será que Kátia é o nome dela? Aqui embaixo, olha-se aqui. Dormindo, meu Deus! Bom dia, meu nome é Daniel, pai do Tomás, ou Tomás, Miller. Ele estava acordado, mas acabou dormindo. Ele sempre assiste manhã no ar, assiste nada, ele faz de dormir. Vamos lá, dessa idade é só ter que dormir mesmo. Bom dia, galera de Parintins, ligadinho desde cedo no manhã no ar daqui do Parque Solimões do Tarumã. Olha esse outro. Está com a roupinha da escola, da creche, será? Bom dia, Manuel! Meu Arthur Miguel está ligadinho no manhã no ar. É do Novo Aleixo, é a Maria que está assinando. Quem mais aqui embaixo? Bom dia, me chamo Rosa, ligada no manhã no ar aqui no Planalto, no Lírio do Vale, zona oeste da cidade, ou centro-oeste da cidade de Manaus. Bom dia... Não, o Planalto é oeste, né? Bom dia, Galã de Parintins, sou o Zé Favalente. Meu filho acorda cedo para assistir você. Não perco uma. Sou daqui da Colônia Antônio Aleixo. Manda um beijo, um beijo para o pessoal da Colônia Antônio Aleixo aí, gente muito boa. Olha, a gente tem informação ao vivo agora com a Meia Chapeama, né, minha diretora? Ainda não? Então, daqui a pouco a gente traz a Meia Chapeama com informação ao vivo. Olha só, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. No dia 16 de dezembro, o Complexo Hoteleiro do Tropical Hotel Manaus, lá localizado na Praia da Ponta Negra, será leiloado pela Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com o edital do leilão, o imóvel com área de 235,2 mil metros quadrados está avaliado em 182 milhões e 100 mil reais. O despacho foi assinado pelo juiz da Quarta Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Paulo Assed Stefan. O hotel de luxo, que já recebeu reis, príncipes, celebridades internacionais, presidentes e comitivas de Estado, parou de receber hóspedes em maio deste ano, depois da interrupção do fornecimento de energia elétrica, devido a dívidas de mais de 8 milhões de reais com a Amazonas Energia. Você conhece a profissão de técnico em assistência de celular? Pois é, em tempos de crise econômica, esse trabalho, que é considerado novo, está em alta no mercado. E com isso, cursos de especialização para cuidar do objeto, que hoje em dia é indispensável, estão por aí. Vamos acompanhar na reportagem? Hoje em dia, ninguém vive sem o celular. E quando o aparelho dá problema, o dono corre para uma assistência técnica. E são nesses locais que trabalham profissionais especializados na manutenção de aparelhos telefônicos. É, mas para conseguir um emprego na área é preciso de capacitação. Nesta escola de cursos profissionalizantes, mais de 40 mil alunos já foram capacitados em 15 anos de atuação em Manaus. Todos os alunos que fazem o curso aqui, eles já fazem com o intuito de ou montar seu próprio negócio, ou acrescentar um curso a mais no currículo, para quem sabe ser chamado por alguma empresa no distrito. No curso de telefonia, o aluno aprende técnicas de consertos, manutenção, reparo de peças, atualização de sistemas e até desbloqueios. O curso tem duração de três meses. Segundo o professor, é tempo suficiente para o aluno sair apto a atuar no mercado de trabalho. O aluno sai preparado para entrar no mercado de trabalho que só cresce em Manaus e no Brasil todo. Pode trabalhar tanto empregado como montar sua própria assistência. É um ramo bem lucrativo que vale a pena fazer o curso, investir no seu potencial. O Bruno, que está iniciando o curso, aposta na profissão e até já sabe o que vai fazer quando terminar o módulo. Eu penso em terminar meu curso, talvez fazer algo superior a isso também, e mais no futuro voltar para a minha cidade, abrir uma assistência. As perspectivas para o técnico em manutenção de celulares também estão associadas ao aumento dos preços nos novos aparelhos, que trazem recursos inovadores e que resultam em uma mão de obra mais especializada. Para o profissional da área, a estimativa salarial vai de R$ 1.048 a R$ 3.191, segundo uma plataforma que realiza levantamento para o cargo. A oportunidade, hein? Agora, nós começamos a edição de hoje falando sobre aquela chacina das pessoas, cinco pessoas da mesma família. Eu vou voltar a falar ao vivo com a May Chapiama sobre este assunto. A May tem informações. May, você tem atualização sobre este caso, May? O que exatamente você tem por aí de novidade? Pois é, Manuel, um dos pistoleiros aí já foi identificado pela polícia, depois de ser reconhecido por uma das pessoas que estava lá no momento dessa chacina. Esse pistoleiro foi identificado como Jonatas Bandidão e também pertence a uma facção criminosa, no qual o Edmundo de Jesus Roque, morto na chacina, também pertencia. A real motivação, segundo a polícia, seria porque Edmundo fazia parte de uma facção, trabalhava para um pistoleiro, um traficante ali da área conhecido como Disseu, que comanda ali o tráfico de drogas na zona norte de Manaus. E esse traficante, Disseu, teria saído dessa facção e ido para uma facção rival. Então, ele teria dado ordem para que matassem todas as pessoas que não quiseram sair da facção e ir junto com ele para a facção rival. Essa seria a real motivação dessa chacina. Uma das pessoas, uma das sobreviventes aí, uma das vizinhas que estava no local com o seu filho, que foi obrigada a entrar na casa, levou uma coronhada na cabeça e conseguiu fugir pelos fundos da casa, identificou essa pessoa, disse aí que o único que tinha envolvimento ali com o tráfico de drogas era o Edmundo de Jesus Roque, de 18 anos de idade, seria o alvo desses pistoleiros aí, dessa chacina. A polícia está trabalhando em cima desse caso aí, justamente para tentar chegar aí no Jonatas Bandidão, que é um dos pistoleiros suspeitos de terem assassinado essa família e também no segundo pistoleiro que estava com ele aí na noite dessa chacina, viu, Emanuel? A gente vai continuar acompanhando esse caso e mais informações a gente traz durante a nossa programação aqui na TV A Crítica. Eu volto com você. Vamos acompanhar mesmo, viu, May? Até porque se a equipe de investigação da polícia divulgar a foto desse suspeito, a gente também divulga aqui para que as pessoas possam não apenas saber de quem se trata, mas também fazer a denúncia. E mais uma vez, May, esse é um caso que eu sempre comento aqui com os telespectadores. Quando alguém entra para o mundo do crime, automaticamente envolve a família dele também. E neste caso, nós temos aí o envolvimento dessa família da pior maneira possível. May Chapiama, obrigado pelas informações que você traz para a gente aqui. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Por enquanto a gente faz uma paradinha, um pequeno intervalo. E daqui a pouco as assinaturas para a criação do partido do presidente Jair Bolsonaro vão começar a ser recolhidas na próxima quinta-feira. Isso na área de política. Já no esporte, a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, sobre os 101 anos do Tufão da Colina. Mas as comemorações não começaram bem para o São Raimundo, viu? Isso por conta da derrota aí de 3x1 para o Manaus Futebol Clube. É a informação que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo.